E pedimos, Paizinho querido, a Tua direção para as nossas vidas. Pedindo, Pai, o Teu olhar misericordioso sobre a vida de todos que estão conosco nesta campanha, Pai. Tu és o Deus que tudo pode. E nós sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nossas vidas, meu Deus. Olhando para nós, Pai, com olhar de misericórdia, compreendendo, Deus, as nossas falhas, as nossas necessidades. Pai, eu quero pedir pela saúde do Teu povo, Deus. Clamar, Paizinho querido, Deus amado, para que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, os Teus filhos e filhas que estão nos leitos hospitalares, aqueles, Deus, que estão padecendo, Deus, nas UTIs, os que estão, Pai querido, sofrendo com doenças degenerativas, porque Tu és Deus que pode curar, Senhor. E só a Tua mão potentosa, Deus, pode livrar o Teu povo de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. É, Jesus. Queremos pedir o Teu olhar de misericórdia sobre as vidas dos desempregados, daqueles que estão à procura, Deus, de uma oportunidade para ganhar o pão de cada dia. Oh, Paizinho, abre as portas para o Teu povo. O Teu povo é um povo abençoado. É um povo, Senhor, que não se prostra diante de outros deuses. É um povo que renuncia, Deus, a tudo para ficar com Teus ensinamentos, com a Tua santa e poderosa palavra. Pai, eu Te peço no nome de Jesus Cristo que o Seu olhe para o Seu povo decretando a vitória do Teu povo, atendendo, Deus, as nossas orações. Nós clamamos a Ti, Pai, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Pastor, o nosso Redentor. E nós agradecemos, Deus, pela vida do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz para demonstrar o Seu amor por nós. Deus abençoa, Pai. Ao Teu povo, socorre e olha com olhado e misericórdia, Deus. Não olhe, Deus, as nossas falhas, mas veja a necessidade que temos da Tua direção, do Teu olhar de bondade, Deus. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus que traz a saúde. Tu és o Deus que determina a vitória. Tu és o Deus que olha para o Teu povo e derrama dos céus as bênçãos gloriosas que só o Senhor tem. Pai, nós queremos pedir, Deus, para que esta pandemia, Senhor, seja, Senhor, aquietada por Ti, assim como o Senhor no mar da Galileia acalmou os ventos e a tempestade. Acalma esta pandemia, Pai. O Teu povo está padecendo já, Senhor, entrando para o terceiro ano e nós estamos clamando porque na Tua palavra o Senhor disse se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a Tua terra. Pai, nós estamos aqui pedindo escuta a nossa oração. A Tua palavra nos diz que Tua mão não está encolhida nem Teu ouvido agravado para que não ouça a nossa oração. Por isso estamos clamando e pedindo, Deus, em prol do Teu povo, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem guardado, tem preservado o Teu povo, mas nós pedimos, Deus, pela vida, Senhor, daqueles que ainda não lhe conhece, daqueles que precisam Te conhecer, envia-nos, Pai, a levar a Tua palavra a todos os cantos para que eles tenham conhecimento do Deus maravilhoso que nós temos e nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu tens sido maravilhoso, Deus. Louvamos o Teu nome e abençoamos a todos que já estão aqui, os que vão chegar, os que nos assistem pela internet. Pedimos a Tua direção para as nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluias. Amada Igreja, Pai do Senhor Jesus, Amém. Bem-vindos à casa do Senhor, essa casa é do povo de Deus. Glórias ao nome santo de Jesus Cristo, a Ele a honra, a glória e o eterno louvor, grande e poderoso. Amados, Amados, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler só o versículo 36 e o 37, amados. Marcos, capítulo 5, versículos 36 e 37. Palavra de Deus vai nos dizer e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Aleluias. Jesus, tendo ouvido, foi que Jesus ouviu, uma má notícia. Eu quero chamar a atenção da igreja, eu presta a rápida palavra inicial, para dizer à igreja que o nosso Deus escuta tudo o que é dito a nós. Todas as notícias, boas ou ruins, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão como chamas de fogo ao redor de toda a terra. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, que não possa ouvir o que dizemos e nos socorrer. Isaías 59. Quando Jesus mandou o profeta Isaías voltar ao palácio de Ezequias, para dizer que ia prolongar os seus dias, a notícia que levou o missionário Adriana foi que, diga a ele, olha o que Jesus mandou dizer para ele, diga a ele, que eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Deus ouve tudo o que chega aos nossos ouvidos e tudo o que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo o que sai da nossa boca. Então Deus está dizendo que pela sua onisciência, de presença, pelos atributos que só ele tem, ele sabe de todas as coisas, porque ele está em toda parte. E essa palavra hoje é para dizer para você que quando Jesus ouviu, Jesus estava cercado de uma grande multidão, havia milhares de pessoas seguindo ele, isso aconteceu em Cafarnaum, e Jesus estava ali e já tinha ouvido de Jairo, Senhor, vá na minha casa, minha filha está morrendo, minha filha está moribunda, e Jesus não disse a ele que ia ou que não ia, foi silêncio, aquele intervalo de silêncio entre a cura da mulher, do fluxo de sangue, e a notícia da morte da filha de Jairo, foi um silêncio terrível para Jairo, porque Jairo era o pastor presidente da sinagoga, da igreja daquela cidade, e Jairo falou com Jesus, Jesus olhou para ele e não disse nada, você sabe o que isso me traz ao coração, que muitas vezes estamos pedindo algo a Deus, que ele somente olha, mas não diz nada, mas isso não quer dizer que ele não vai tomar as providências, isso não quer dizer que ele vai ficar calado, eu sei que o silêncio de Deus, às vezes afeta a nossa instabilidade espiritual, que às vezes a gente diz, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, mas Deus não tem escutado, engano de quem diz, Deus tem escutado sim, a palavra que diz, que quando chegou a notícia, não incomode mais ao mestre, a tua filha já morreu, o olhar de Jesus foi em direção a Jairo, e aí Jesus falou para acalmar o coração, dizendo a ele, não temas, crê somente, essa palavra era tudo que ele precisava ouvir, provavelmente o mensageiro, a Bíblia não pode escrever todos os detalhes, o mensageiro pegou na mão de Jairo, a Jairo falou, vamos, vamos, ele falou, vou nada, agora não, só vou quando ele for, só saio daqui com ele, só vou para casa quando ele for, a palavra de Deus hoje é, Deus dizendo para você, que está conosco aqui, que está em casa, nos acompanhando em qualquer lugar, Deus escuta as suas orações, Deus vê o seu clamor, Deus vê as suas lágrimas, Deus sabe o que está acontecendo com você, e Deus está pedindo, que você tenha fé, crê somente, continua firme, porque o nosso Deus, vai chegar na hora certa, e o que eu aprendo com essa passagem, é que tem pessoas, que Deus deixa fora do teu milagre, como assim pastor, quando Jesus saiu, a palavra disse, que ele disse, para todo mundo aqui, fica todo mundo aqui, vem só eu, Pedro, Tiago e João, e você Jairo, e quando chegou na casa de Jairo, ele disse, que só entrava os que tinham ido com ele, todos que estavam lá, foram botados para fora, tinha muita gente chorando, defunta, defuntazinha, tinha muita gente chorando, Jesus falou para fora, que tu vai voltar aqui, mas é para glorificar, tu vai voltar aqui, mas é para ver o que vai acontecer, tem gente que Deus tirou fora da tua vida, que vai voltar, mas vai voltar para dar glória, vai voltar para ver Deus presente na tua vida, porque tem pessoas, que não faz parte do teu milagre, e Deus afasta, embora depois ela venha, para ver o teu milagre, mas naquele momento, tem um afastamento de Deus, e nós não temos como dizer a Deus, não, não tire não, ninguém questionou, Jairo não questionou, eu imagino, viu pastora Jossa Neto, que ali tinha muita gente, que fazia parte, da direção da igreja, junto com Jairo, já pensou Jesus, Jesus chegando dizendo, presbítero, evangelista, auxiliar, Iago, tudo para fora, mas a gente faz parte, fora, para fora, eu vejo Deus, fazendo coisas maravilhosas, na vida dos crentes, irmãos, porque tem gente que não quer acreditar, tem gente que acredita no seu fracasso, mas não acredita no seu sucesso, tem gente que acredita, que você vai morrer nessa peleja, mas não acredita, que o Deus que está na tua vida, vai te dar uma vitória grande, nessa luta, tem gente que não acredita, na transformação, das pessoas que estão do seu lado, que lhe fazem sofrer, não acredita, acha que não vai acontecer, só estão vendo agora o momento, eles só olham o momento, só veem o que está acontecendo agora, e a visão deles para o futuro, é que esse momento vai piorar, e lá no futuro vai ficar pior, só que o que eles não sabem, é que isso que agora está acontecendo, Deus vai transformar em bênção, para a sua vida, para te dar um testemunho de vitória, para você contar, e só recebe quem acredita, por que que a filha de Jairo, foi ressuscitada, porque ele ficou lá, Jesus disse, crê somente, não temas, só creia, e ele ficou lá, esperou Jesus curar mais gente, esperou Jesus atender mais gente, eu tenho a impressão, que ele ficou só olhando para ele, só olhando para ele, estou aqui, só para você ficar me vendo aqui, estou aqui para você não esquecer de mim, como se Deus pudesse esquecer alguém, mas ele ficou só ali, rodeando ele, de vez em quando passava de frente dele, olha eu estou aqui, não saí, não fui embora não, eu estou aqui, eu estou aqui, aí quando chegou naquela hora, Jesus falou, vai ficar todo mundo aqui, só vem comigo Pedro, Tiago e João, e você Jair, vamos lá, por que que Jesus não levou a multidão, por que quando Jesus quer operar maravilha na sua vida, pode ser somente você, que está orando pela sua causa, quando Jesus quer fazer milagre, na sua vida, pode ser que somente você esteja acreditando, e mais ninguém, e ele faz por causa da sua fé, ele faz por causa da sua dedicação a ele, tem milagre que Jesus faz, porque somente eu acredito, ninguém mais acredita, mas eu creio, Jairo creu, na casa de Jairo havia morte, havia choro, havia pranto, a palavra vai dizer, que tinha alvoroço na casa dele, mas quando Jesus chegou, não quis saber a opinião de ninguém, entrou, ressuscitou a menina, e quando saiu, deixou todo mundo dando glória, ei, tem gente na sua vida, que está vendo só o desastre, mas espere, para ver o milagre, espere, para ver o milagre, porque tu vai botar a cabeça fora, dizer agora pode entrar, pode entrar aqui na minha casa, venha ver o milagre, que Deus fez na minha vida, vai ter momentos, que Deus não vai deixar entrar, mas ele vai autorizar, você convidar pessoas, para entrar na tua vida, e ver as maravilhas, que Deus vai operar na sua vida, e elas vão entrar, e vão ficar olhando para o teu milagre, ficar olhando para a filha de Jairo, a menina comendo, Jesus disse, desde que come a menina, mandou a mãe fazer, o que mais mãe gosta de fazer, que é dar com meus filhos, por todo mundo olhando, eu queria estar lá irmãos, só para mim olhar a cara do povo, tudo bobo, olhavam para o outro, eles ficaram mangando de Jesus, ficaram duvidando, riram da cara de Jesus, quando Jesus disse, que a menina só estava dormindo, você sabe o que é, que essa palavra soa, bem aqui no meu ouvido, no meu coração, quando Jesus disse, porque esse alvoroço, a menina só está dormindo, sabe aquele sonho, que você tinha, aquele projeto, para a sua vida, aquela conquista, que você sempre sonhou, aquela mudança de vida, que você sempre quis, para você, pode ter morrido, mas para Jesus, só está dormindo, na hora que ele mandar, ressuscitar, ressuscita, na hora que ele quiser realizar, ele realiza, porque poder, para fazer isso, ele tem, e tu vai profetizar, você sabia, que Jairo profetizou, em silêncio, Jairo profetizou, em silêncio, se Jairo, ficou do lado de Jesus, esperando Jesus, ir, é porque ele estava, acreditando, que a sua filha, ia ressuscitar, a Bíblia, não diz, que Jairo, abriu a boca, que profetizou, que a menina, ia ressuscitar, mas a Bíblia, diz que ele ficou lá, e se ele ficou lá, ele ficou lá, acreditando, que algo de extraordinário, ia acontecer, e quando você acredita, mesmo em silêncio, você profetiza, que vai acontecer, é a profecia, em silêncio, é você dizer, eu creio, que ele vai fazer, porque ele é Deus, essa profecia, em silêncio, tem um poder, tremendo, na vida dos irmãos, e das irmãs, o que o nosso Deus, tem poder para realizar, e nós estamos aqui, para adorar a Deus, glória a Deus, queria pedir, o irmão Elson, Elson, você cantar aqui, ali no meu milagre, vamos cantar, o meu milagre, irmãos, porque nesta campanha, está acontecendo milagres, você, às vezes, pode estar com, Aleluias, você pode estar, com o coração, tão triste, que não está, tendo condições, de profetizar, em voz alta, mas ele tem, escutado, a tua profecia, em silêncio, ele é o Deus, que ouve, ele é o Deus, que escuta, ele é o Deus, que escuta, a tua oração, ele escuta, a tua voz, mesmo em silêncio, ele vê, as tuas lágrimas, eita glória, quando Isaías, chegou para Ezequias, e disse, o Senhor, mandou te dizer, que ele viu, as tuas lágrimas, e ouviu, a tua oração, é forte isso, viu, e ele manda, te dizer, que acrescentará, mais 15 anos, a tua vida, eita Deus, o Deus, que acrescenta, está aqui, irmãos, para abençoar, nossas vidas, glórias, ao nome do Deus, que tudo pode, o Deus, maravilhoso, e poderoso, vamos ouvir, o presbítero, Elison, seja o nome, do Senhor, vamos abençoar, Santo Pai, Eterno Deus, nós abençoamos, os dizimistas, e ofertantes, da tua obra, Deus, e pedimos, sobre suas vidas, o derramar, das janelas, dos céus, com bênçãos, sem medidas, cuida, Senhor, com teu amor, Senhor, com a tua prosperidade, de cada dizimista, e ofertante, de perto, a distância, e os abençoa, Deus, abençoando, também, os que tem votos, e propósitos, com a casa do Pai, e aqueles, que desejam, abençoar, tua obra, abre as portas, e derrama, sobre a vida, de todos, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém, obrigado netinha, abra sua bíblia, no segundo livro, da bíblia sagrada, o livro de êxodo, no capítulo, de número 17, vamos falar, sobre murmurar, aleluia, reclamar, aleluia, exodo, capítulo 17, vamos ler, a partir do versículo, primeiro, vamos ler, alguns versículos, para que a igreja, entenda, depois, toda a congregação, dos filhos, de Israel, partiu do deserto, de sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento, do Senhor, e acamparam, em Refidim, e não havia ali, água, para o povo beber, então, contendeu o povo, com Moisés, e disse, dai-nos água, para beber, e Moisés, lhe disse, por que contendeis comigo, por que tentais, o Senhor, tendo, pois ali, o povo, sede de água, o povo murmurou, contra Moisés, e disse, por que nos fizeste, subir do Egito, para nos matares, de sede, a nós, aos nossos filhos, e ao nosso gado, e clamou Moisés, ao Senhor, dizendo, o que eu farei, a este povo, daqui a pouco, me apedrejarão, então, disse o Senhor, a Moisés, passa, diante do povo, toma contigo, alguns dos anciões, de Israel, toma a tua mão, a tua vara, com que feriste, o rio, e vai, e eis, que eu estarei, ali, diante de ti, sobre a rocha, e a horebe, e tu ferirás, a rocha, e dela sairão, água, e o povo beberá, e Moisés, assim o fez, diante dos olhos, dos anciões, de Israel, e chamou, o nome, daquele lugar, Massai, Meribah, por causa, da contenda, dos filhos, de Israel, porque tentaram, ao Senhor, dizendo, está o Senhor, no meio, de vós, ou não, primeiro, do que tudo, eu quero chamar, atenção, que no início, da leitura, que fizemos, aqui no versículo, ainda de número 1, diz, que tomaram, a jornada, segundo o mandamento, do Senhor, então, Deus mandou, Deus mandou, eles saírem, naquele caminho, Deus disse, vocês vão por aqui, e quando chegaram, naquele lugar, não havia água, mas, eles esqueceram, que quem, os havia mandado, era Deus, irmãos, e quando Deus, manda, Deus se responsabiliza, quando Deus, manda, ele provém a água, ele provém o pão, ele provém o alimento, ele provém a palavra, ele provém a saúde, ele guarda o seu povo, no caminho, que ele determinou, que fosse, mas, o povo, foram contender, com Moisés, e Deus não gostou, e naquele lugar, eles fizeram, Moisés pecar, Moisés, alguns estudiosos, da Bíblia, chega a dizer, que Moisés, não entrou na terra santa, porque ele feriu a rocha, nesse momento aqui, na leitura, que nós fizemos aqui, nós podemos ver, Deus dizendo, eu estarei, sobre a rocha, e você ferirá a rocha, esse ferirá, deu a Moisés, a intenção, que era para bater na rocha, e Moisés, bateu com o cajado, na rocha, e Deus não gostou, porque ele disse, que estaria, sobre a rocha, você vê na leitura, Deus dizendo, vá, e eu estarei, sobre a rocha, então ele bateu, na rocha, que Deus estava, então se Deus, estava na rocha, não precisava bater, isso nos traz, a lembrança, de que se Deus, está na tua vida, não precisa bater, irmão, é só ordenar, é só profetizar, que a benção vem, Moisés, feriu a rocha, e por causa disso, perdeu a entrada, na terra santa, ele viu do monte, Oreb, ele viu a terra santa, contemplou, mas não entrou, ele saiu, à frente do povo, com raiva, mas a raiva dele, não era de Deus, a raiva dele, era do povo, que já tinha visto, os milagres de Deus, e já tinha visto, Deus abriu, o mar vermelho, já tinha visto, que ali estava, a nuvem do Senhor, a cobrir-nos de dia, a coluna de fogo, a aquecer-nos de noite, e mesmo assim, não estava acreditando, é a mesma coisa, do crente, irmãos, que recebe, recebe de Deus, mas tem hora, que não acredita, chega numa campanha, dessa aqui, uma campanha, abençoada dessa, com tantos testemunhos, mas não acredita, está acontecendo, na vida dos irmãos, mas na minha, não está, a minha, não aconteceu ainda, hoje, nós estamos falando, sobre murmuração, porque murmurar, a gente entende, por falar baixinho, murmurar, é sussurrar, só que quando nós, mesmo falando baixinho, nos queixamos, daquilo que Deus, está nos proporcionando, nós ferimos, o coração de Deus, por quê? porque a palavra de Deus, diz que nós, em tudo, temos que dar glória a Deus, em tudo, a palavra de Deus, diz em Romanos 8, 28, que tudo coopera, para o bem, dos que amam a Deus, dos que são chamados, segundo o seu propósito, então, quando o crente, mesmo na hora, ele fala baixinho, como para ninguém ouvir, poxa vida, que situação difícil, ah, é uma luta, atrás da outra, que é isso, mas desse jeito, eu não vou aguentar não, ele está murmurando, no lugar de dizer, Deus, está acontecendo isso, mas eu glorifico o teu nome, porque eu sei que vem vitória aí, porque luta, quando se apresenta, na frente do crente, a luta vem dizendo, vem vitória aí, vem vitória aí, você vai vencer, você vai ganhar, é isso que Deus diz para nós, tem luta, tem a palavra de Deus, diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, vem o amanhecer, não tem quem caminhar com Deus, para não ser coroado de vitória, quer ver só, se abriu no 17, vamos continuar lendo, depois daí, para você ver, a grande vitória que Deus deu, êxodo 17, a partir do versículo 8, então veio Amalek, e pelejou contra Israel, em Refdim, onde é que ele estava irmão? Exatamente no lugar da fonte de água, exatamente no lugar, da rocha que brotou a água, lá mesmo, logo depois da água, que matou a sede, veio a luta, então veio, eu estou lendo aqui, êxodo 17, a partir do versículo 8, então veio Amalek, e pelejou contra Israel, em Refdim, pelo que disse Moisés, a Josué, escolhe-nos homens, e sai a peleja, contra Amalek, amanhã eu estarei, no cume do outeiro, e a vara de Deus, estará nas minhas mãos, e fez Josué, como Moisés, lhe dissera, pelejando contra Amalek, mas Moisés, Arão e U, subiram ao cume do outeiro, e acontecia, que quando Moisés, levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amalek prevalecia, porém, nas mãos de Moisés, estavam pesadas, por isso, tomaram a pedra, e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e U, sustentaram as suas mãos, um de um lado, e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs, e assim Josué, desfez Amalek, e ao povo, a fio de espada, então disse o seu a Moisés, escreve isso, para a memória, no livro, e relata-o, aos ouvidos de Josué, que eu totalmente, e ele riscar a memória, de Amalek, debaixo dos céus, e Moisés, edificou um altar, e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor, contra Amalek, de geração em geração, logo depois, do que eles fizeram, Deus mandou uma luta, eles não estavam contendendo, com Moisés, estavam, e porquê veio a luta, para Deus mostrar, quem era Moisés, a missão que ele tinha, quando Moisés, levantava as mãos, o exército de Israel, ganhava, quando ele baixava, o exército de Israel, perdia para Amalek, para os Amalekitas, você sabe, o que Deus, estava dando recado, para aqueles murmuradores, era, vocês sem Moisés, serão perdedores, vocês sem a direção, do homem de Deus, serão perdedores, não murmure, Deus está dizendo, se eu te mandei, pelo caminho, vai, segue, segue, confiante, porque a vitória, virá e não tardará, é promessa do Senhor, o crente tem que pegar a Bíblia, irmãos, e colocar no seu coração, como prática de vida, recebendo o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, homens e mulheres de Deus, profetizando no deserto, profetizando nos cativeiros, profetizando nos momentos, mais difíceis da vida, a vida sua, é para ser profetizada, em qualquer momento, esteja como estiver a sua vida, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja abatido, abre a tua boca, e profetiza, porque o Senhor, vai honrar o que sai da sua boca, Moisés disse para Deus, o que é que eu vou fazer? Deus disse, vai Moisés, segue a frente, ou o que foi que Deus disse, tome a frente do povo, Moisés estava aqui, escutando o povo reclamando, falou Deus, eles vão me apedrejar, eu disse, Moisés, não quero murmuração sua não, toma a tua vara, e toma a frente, vai lá na frente, tem a rocha esperando, Deus mandou Moisés caminhar, como mandou Elias, como mandou os homens, como mandou Ezequiel, caminhar no Vale de Ossos, Deus manda nos caminhar, no meio da peleja, porque a vitória está mais a frente, nos aguardando, tem vitória nos esperando, o crente tem que viver de esperança, de fé e fé, de glória em glória, porque do contrário, você se rende, se Moisés não toma a frente, aquele povo talvez, vai apedrejar a si mesmo, mas ele disse, venha todo mundo comigo, que agora todo mundo vai beber, você vai beber água, até matar cedo, vamos embora, e o povo seguiu ele, porque tinha, da parte de Moisés, uma profecia, vai ter água, vamos, é assim que você tem que ser, nos momentos de sede, da sua vida, da sua família, profetiza, vai ter vitória, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo, e Deus vai fazer, porque Deus, diz que vai fazer, e se ele disse, ele cumpre com o que ele disse, a esperança, gerada no coração, de um crente, ela é indestrutível, as coisas, podem ficar pior, Ezequiel, estava lá, na Babilônia, vendo o povo dele, morrendo, de fome, de sede, debaixo do chicote, babilônico, e Deus o leva, para uma situação, pior, para um vale, de ossos secos, e sequíssimos, mas Deus levou ele, foi para ver o vale, de ossos, foi, mas depois, para ver um grande, exército, ressuscitado, daquele vale, de ossos, porque, que aquele exército, surgiu, porque ele disse, ossos secos, ouvi a voz, do Senhor, como está, a tua vida, onde está, os ossos secos, da tua vida, onde está, a falta de água, da tua vida, para nós, o cajado, representa a nossa fé, toma a tua fé, e segue em frente, toma a tua fé, e marcha, porque a ordem de Deus, é para marchar, Deus não criou ninguém, para ficar parado, não, Deus não gosta, de murmuração, Deus gosta, de profecia, em nome dele, Deus gosta, de crente de fé, que profetiza, em nome dele, isso agrada, o coração de Deus, não se sinta, derrotado, porque você, é abençoado, abençoada, por Deus, e Deus está, na tua vida, em toda a história, da Bíblia, a gente vê, as pessoas, sendo edificadas, por Deus, recebendo milagres, maravilhosos, de Deus, pessoas que falaram, e aconteceu, pessoas que buscaram, e recebeu, aí vem Jesus, com seu ministério, maravilhoso, dizendo, bata, e a porta se abrirá, peça, e recebereis, profetiza, e acontecerá, a igreja, não pode viver, sem profecia, porque sem profecia, a igreja se corrompe, e Deus nos constituiu, sacerdócio real, nação santa, não existe um crente, que esteja na presença de Deus, que seja menor do que o outro, todos são profetas do Senhor, todos, tem muita gente aí, achando que só ele é profeta, é não irmão, todo crente é profeta, o Senhor Jesus disse, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com o sangue de Jesus, o direito de filiação, de paternidade de Deus, é de todo crente, você sabe qual é a diferença, é porque uns tem coragem de profetizar, e outros não tem, mas profetiza na tua vida, para ver se não acontece, profetiza, para você ver se Deus não vai honrar, o que sair da sua boca, porque você não vai falar, pelo seu poder, nem pela sua voz, não, você vai dizer, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, que isso, 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 vai acontecer, e Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, eu te darei, para que o Pai, seja glorificado no Filho, então, abre a tua boca, e profetiza, profetiza, seja o profeta, da tua casa, ou profeta, da tua família, deixa os outros rirem, pode deixar rir de você, não se incomode, se alguém vai sorrir, ou desdenhar, ou maniar a cabeça, maniar a cabeça, é fazer assim, balançar para um lado, e para o outro, é doido, essa irmã, profetizando isso, sabe aquela irmã, que casou aqui, inclusive, ela está na live aí, aquela irmã, que veio casar aqui, em Mossoró, ela disse para o marido dela, vou me batizar lá, com o pastor Chico Chagas, ela mora em São Paulo, ela mora no Morumbi, eu vou me casar lá, e vou me batizar lá, ele olhou para ela, e falou, agora, o marido dela, o marido, o irmão Zé, ele mesmo contou, agora vá, com que dinheiro tu vai, eles tinham acabado, de bater o carro, estava com uma dificuldade grande, ele trabalha no correio, e ela está desempregada, com que dinheiro tu vai, o que foi que Deus fez, ajeitou um casamento, lá em Agrestina, de uma sobrinha, do marido dela, a sobrinha pediu, que o tio viesse, de qualquer jeito, ele é irmão de Lídia, Lídia veio para Agrestina, com eles, eles vieram para cá, e ela disse, eu não vou casar de branco, porque não tenho dinheiro, para comprar o vestido, quando ela chegou aqui em Mossoró, ganhou o vestido, ganhou roupa do Damien de Honra, ganhou tudo, o marido dela, ganhou roupa, casou, no strinque, quem fez o casamento dela, Deus, porque ela profetizou, ela veio para cá, sem dinheiro, ainda achou, quem levasse ela, de Mossoró, foi deixar no aeroporto, em Fortaleza, de graça, o dinheiro que ela trouxe, pensando que ia gastar aqui, voltou com ele todinho, não precisou gastar nada, porque Deus deu tudo, vocês estão entendendo, como é quem profetiza, ela voltou maravilhada, ela disse, olha, Deus me surpreendeu em tudo, e tem mais, ainda deu a ela, uma lua de mel, na fazenda do pai, ficou lá sozinha, mas ele, curtiram, eu acho que curtiram, irmãos, profetiza, quem está dizendo a vocês, é um profeta de Deus, também, eu também sou profeta, profetiza, abre a tua boca, e ordena a vitória, que Deus assine baixo, se você disser em nome de Jesus, ele assina embaixo, e depois que ele assinar, acabou-se, tem tanta gente, correndo atrás de profeta, e você é um profeta, profetas, correndo atrás de profeta, se anunciar, que hoje vai estar um profeta, tem um tal do profeta do CPF, que ele olha na internet, o CPF do povo, e diz, que tem gente, que coloca tudo na internet, então se eu chamar um profeta desse, para vir na Pão da Vida, ele vai entrar na página, da rádio TV Pão da Vida, vai entrar no meu Face, no Face da pastora, e ele adquire informação de tudo, aí ele traz o espia, o espia vem com um ponto, o que é o ponto? é um transmissor dentro do ouvido, ele usa um, e o espia usa outro, bota lá dentro do ouvido, é uma pique pequena, você nem vê, aí ele está aqui falando, pregando a igreja, aí o irmão vai dizer, olha aquela mulher, que está ali de preto, com as ombreiras, e amarela, é a missionária Adriana Carina, aí a Adriana não sabe, que ele já pegou, todas as informações, aí ele vai dizer, olha estou vendo você aí, Deus está me revelando aqui, que o seu nome é Adriana Carina, ela já cai logo no choro, é Deus mesmo, não, não é Deus não, é o diabo, é engano, mentira, é coisa do diabo, estou vendo, que o nome do seu marido, é Alex, você tem uma filha, chamada Rebeca, outra chamada Larissa, pronta, aí ela se demancha, meu Deus, meu Deus, aí tudo que esse miserável, disser ela vai acreditar, achando que vem da parte de Deus, e não vem, porque Deus, não está no meio de confusão, não está no meio de engano, e quem corre atrás de profeta, quer ouvir a voz do diabo, corra atrás de profeta, que o diabo vai falar, porque ele sabe, que você está querendo ouvir, se Deus quiser falar com você, ele vem onde você está, Maria, mãe de Jesus, o anjo foi lá e falou com ela, Gideão, o anjo foi lá e falou com ele, o Josué, ao pé de Jericó, Jesus foi lá e falou com ele, quando Deus quer falar com você, ele vai atrás de você, onde você estiver, meu irmão, não precisa você correr atrás de profeta, não, porque também tu és profeta, você é profeta, meu irmão, você é profeta, minha irmã, você é profeta, não deixe ninguém tirar isso de você, você não precisa de profeta, para profetizar na sua vida, você mesmo profetiza, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eles têm o ódio em mim, vou fazer o que? eu profetizo, que esses profetas mentirosos, falso, vai se converter tudinho, aceitar Jesus de verdade, e se vir a Jesus, com entreguidade e com verdade, amém irmãos, mas é verdade, tinha um que fazia assim, sim senhor, estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo Jesus, estou entendendo, e os irmãos, ele está recebendo de Deus, ele está recebendo de Deus, estou entendendo, olhando para cima, sim Jesus, é assim, estou entendendo, a barriga do tamanho do elefante, estou entendendo, estou entendendo, sabe o que era? era a pessoa lá, de trás da igreja, no ponto, passando as informações, passando as informações, isso aqui é verdade irmãos, está no Facebook, está na internet, você pode colocar aí, que você vai ver no YouTube, eu vi um rapaz, quase infartou dentro da igreja, porque ele pesquisou, entrou no Facebook, pegou o nome dele, no site da igreja, aí entrou no Facebook, dele, e viu o nome da loja, aí ele disse, eu estou vendo uma placa, com o nome tal, 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 que era a placa da loja do rapaz, é eu, Deus está dizendo, que vai abençoar demais, o cara quase morre, o cara cheio de conta para pagar, quase morreu, quando ele disse, que vinha um turbilhão de dinheiro, sabe o que aconteceu com meu filho, por isso que eu tenho raiva, de falso profeta, meu filho era crente, praticante, uma falsa profeta, foi na loja dele, profetizou, que a loja dele, ia ser maior do que a minha, na época, que eu tinha o mesmo ramo, que via caixas, e mais caixas, lotado, até o teto de mercadoria, ele pegou tão entusiasmo, que ele chegou para mim, disse que eu fechasse a minha, e fosse para dele, falei não, vou não, vou ficar aqui, com meu fusquinho aqui, normal, três meses depois, ele quebrou, e eu tive que pagar, os três meios de aluguel, para ele poder sair de lá, que nem o aluguel ele teve, falsa profecia, entristece o coração do crente, falsa profecia, não gera, o milagre, gera decepção, é por isso que eu digo, que você mesmo profetize, porque você profetizando, Deus vai honrar, pode profetizar, que Deus vai honrar, agora se você acreditar, em qualquer profecia, você pode receber, uma profetada, e desequilibrar, sua vida espiritual, por toda a sua vida, você profetiza, na sua vida, e se alguém profetizar, você fala, se for de Deus, vai acontecer, porque a Bíblia mesmo diz, se a profecia, vier de Deus, acontece, se não for de Deus, não acontece, aí ficam com raiva de mim, me xingando na internet, porque eu estou destruindo, o negócio dele, o negócio dele, é a mentira, para tomar dinheiro do povo, o pastor, está destruindo, o nosso negócio, meu irmão, eu não tenho compromisso, com nenhum, nenhum ser humano, e muito menos, com um profeta falso, meu compromisso, é com Jesus Cristo, a pão da vida, tem crescido, tem multiplicado, e vai continuar, nesse caminho, pregando a verdade, doem quem doer, arrebentam, darrebentar, porque quem sustenta, a pão da vida, é o rei da glória, Jesus Cristo, o que ama a verdade, e quem é a verdade, vai ser assim, pode achar ruim, não estou nem aí, diga o que quiser dizer, mas a verdade, é verdade aqui, na China, no Japão, na Inglaterra, onde você foi, ela é verdade, e vamos ficar de pé, para orar, e agradecer a Deus, aleluia, aleluia, deixa eu, compartilhar mais, aqui da noiva, para aumentar a sua fé, naquilo que você está esperando, a irmã, quem já casou aqui, sabe como é que eu faço, tem um prazer, Deus me deu esse dom, eu amo fazer, buquê de noiva, e sempre que eu faço, as noivas dizem, pastora, eu faço artificial, que eu guardo, quem recebe, guarda, mas eu na tarde, e eu não sabia, viu, que ela desejava, um buquê de flores, natural, eu passei a tarde, todinha procurando, e eu, olhava, saí com ela, saí com o Raul, saí com as meninas, e não encontrava, encontrava só um pendão, que se fosse, não ia fazer só de uma cor, né, aí eu disse, não, aí eu fui analisar, eu digo, eu estou entendendo, papai, vou fazer um natural, que sai do preço do natural, e é mais bonito, quando eu entreguei, esse buquê para a noiva, quando as meninas, veio e disseram, era tudo o que ela mais queria, era um buquê natural, então até isso, Deus não permitiu, fez o mover, aumentar os preços das flores, eu disse, não, vamos para o natural, e ela ainda deu o do noivo, e esse buquê, ela levou, ainda estava, parecia que tinha saído da floricultura, foi ou não foi pastor? E o mais bonito, é que ela jogou o buquê aqui, a irmã Lurdinha pegou, e devolveu para ela, porque era para ser dela mesmo, porque ela tinha ficado muito alegre, quando recebeu o buquê, e Lurdinha não sabia, que ela desejava um buquê de flores natural, e ela viajou ontem, com as flores, e parecia ainda, que tinha saído da floricultura, então, ela profetizou, ela creu, e Deus realizou, então, nessa tarde, profetize, porque quando Deus quer mandar profeta, Ele manda, e nós somos prova disso, não é pastor? No início da nossa caminhada, Deus mandou um, que não sabia nem, o que estava fazendo na cidade, não é pastor? Veio lá de Apudi, veio de Apudi, e rolava, e disse, eu não estou entendendo, e mandou um, e mandou um naquela vigília, que a gente estava lá dentro do mato, ele foi bater lá, sem saber, nem que tinha vigília lá, nem que eu era você, não sabia nem que Chico era meu, não tinha as redes sociais não, viu? Até hoje, esse profeta, que ela está falando, irmãos, ele chegou lá, e disse, Deus me mandou aqui, nós estávamos numa roda, com o pastor Florença, a igreja do pastor Florença, e hoje eu estou vendo as promessas, ele foi onde eu estava, pegou na minha mão, ela estava do outro lado, pegou na mão dela, e saiu andando com a gente, mostrando, vou levar vocês ali, 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 vocês estão entendendo? Só profetizou para nós dois, e foi embora, e nunca imaginamos, hoje está na posição, mas é o que? Promessas de Deus, agora deixa eu dizer uma coisa a vocês, para a irmã Nildinha, que veio para o casamento, ela desempregada, eles passam dificuldade financeira, mas ela veio acreditando, que o casamento ia acontecer, e eu disse a ela, irmã Nildinha, sabe por que Deus fez seu casamento, agora com você, na situação que está, para você saber, que Ele é Deus, é para você saber, que Ele é Deus, porque se você, tivesse dinheiro, e fizesse tudo, com o seu dinheiro, você não ia saber, que era Deus não, mas agora, tu sabe, que quem fez foi Ele, e outra pastor, chegou até a ligar, estava todo mundo gripado, foi naquela época, na semana que, eu liguei para ela, dizendo para ela, não vim agora, que estava todo mundo gripado, ela chorou muito, se desesperou, aí eu disse, se quiser vir, venha, com gripe, sem gripe, ela veio, mas ela disse, no fundo, no fundo, ela disse, Deus vai fazer o meu casamento, nem no momento, quando o pastor ligou, dizendo que estava todo mundo gripado, que não era bom vir, né, mas ela disse, que no fundo, no fundo, ela dizia, eu vou me casar, na pão da vida, então Deus, já tinha tocado o coração dela, e ela segurou, e profetizou, então esse Deus, é o Deus de ontem, hoje, e de eternamente, quem pode dar glória, aleluia, então profetize, creia e segure, são a nossa fé, que vai gerar, a nossa vitória, aleluia, vamos orar, soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, nós agradecemos Pai, agradecemos Deus, por esta campanha abençoada, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que está conosco, nesta campanha, Deus, louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos Deus, que o seu honre, cada profecia, que sair da boca, dos teus filhos, e tuas filhas, que nos encha Deus, do teu santo espírito, e nos dê Pai querido, forças, para continuarmos, a nossa caminhada, crendo nos teus milagres, nas tuas maravilhas, nos teus prodígios, e abençoa teu povo Deus, em todas as áreas, de suas vidas, é o que nós pedimos, e agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém, somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo, pelo sangue de Jesus, queridos, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas, do Santo Espírito, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, a igreja diz, amém, amanhã mais possível, meio dia, para a glória de Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e nosso irmão da Arlan, está muito bem, depois da cirurgia, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amados do Youtube, Deus abençoe a todos, fui,